É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática, a matemática É o Pereira novamente pra ensinar A matemática, a matemática Tá bem facinho pra quem não entendeu Vou relembrar pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua jota que os mena vai botar Divide a sua jota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide a sua jota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 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 É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática, a matemática É o Pereira novamente pra ensinar A matemática, a matemática Tá bem facinho pra quem não entendeu Vou relembrar pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua jota que os mena vai botar Divide a sua jota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide a sua jota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 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 40% oral, 60 pra tu sentar